Salve galera! Vocês que me seguem nas redes sociais sabem que eu estou treinando bastante esse ano Comecei a treinar dia 31 de dezembro, depois que eu tinha quebrado a clavícula, voltei a treinar E eu tenho um desafio pessoal para fazer esse ano, que eu já falei que vou fazer e quase ninguém sabe Então hoje aqui, estou aqui em Rondônia, Cacoal, e vou contar para vocês E eles aqui vão ser os primeiros a ficarem sabendo o que é o meu desafio Então vamos lá! Mês de maio, eu vou fazer 50 anos E para comemorar, eu vou fazer o Tour de Santa Catarina O Tour de Santa Catarina que eu ganhei 4 vezes Foi uma prova, a melhor prova que o Brasil já teve, de estrada, de montanha Então o Tour de Santa Catarina sempre foi para mim uma prova que eu amei muito, treinei muito E as pessoas vibravam E eu quero que o Tour de Santa Catarina aconteça de novo Então eu vou fazer o Tour de Santa Catarina pedalando Para tentar incentivar as pessoas a pedalarem A incentivar, talvez, a realizar novamente o Tour de Santa Catarina Que a federação está pensando em fazer E para comemorar 50 anos pedalando Então eu vou fazer 2 mil quilômetros praticamente Com 30 mil metros de desnível em 10 dias, 10 dias de pedal O que vocês acham? Agora sim Maravilha! Merece! Merecido! Vou subir o Rio do Rastro, vou passar em diversas serras Vou sair de Brusque, São Pedro do Sul, Porto União, Chapecó, Joaçaba, Rio do Sul Vou descer para São Martinho, Criciúma, Urubici, Florianópolis e Brusque 10 dias de pedal Muito duro Vai o pessoal com carro de apoio E eu vou convidar aqui vocês que estão nas cidades Onde vai passar, que eu vou passar pedalando A vir pedalar comigo também Então fica aqui meu convite E a gente fez uma camisa comemorativa ao Tour de Santa Catarina Eu vou vestir ela aqui por cima da outra mesmo Só para mostrar Essa camisa a gente vai... Eu vou usar no pedal E nós vamos vender também Para quem quiser comprar E quiser pedalar junto também Pode usar a camisa Então, é uma camisa simbolizando o líder do Tour de Santa Catarina Prova que eu venho 4 vezes Tem aqui um... Eu, né? Nesse desenho Aqui o simbolo, Tour de Santa Catarina Pro máximo mais forte Nas costas tem o mapa do percurso E o simbolo da Olimpíada Eu participei de 3 Olimpíadas Barcelona, Planta e Atenas Então essa camisa aqui Logo ela vai estar à venda E o valor arrecadado Com a venda dessa camisa A gente vai doar para um atleta Comprar uma bicicleta Um atleta lá de Santa Catarina O Júlio Que ele faz triatlon Está precisando de uma bicicleta melhor E a gente vai fazer essa ação Para tentar comprar uma bicicleta melhor para ele Então fica aí o meu convite Para vocês me acompanharem nos treinos E no dia a dia que a gente vai estar fazendo aí o pedal E quem quiser no percurso pedalar junto Fica aí o meu convite Grande abraço aí Valeu pessoal Vamos lá também Vamos lá também É bem longe daqui